No dia 13 de setembro de 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionava a Lei Complementar 87-96, que foi usualmente chamada de Lei Candi em função do protagonismo do deputado federal por São Paulo, Antônio Candi. Essa legislação veio ao encontro da necessidade, naquele momento, de se estimular as exportações brasileiras. Em 1994, o Brasil havia implementado um programa de estabilização macroeconômica chamado Plano Real. E o Plano Real teve como uma das suas âncas a valorização do câmbio. E essa valorização causou graves desequilíbrios comerciais do Brasil com o resto do mundo. O Brasil passou a lograr, portanto, a partir daquele momento, um déficit crônico na sua balança comercial com o resto do mundo. E a Lei Candi passou, portanto, a estimular as exportações brasileiras a partir de dois mecanismos. O primeiro, a isenção tributária da cobrança do ICMS no ato de exportação de bens primários e semi-elaborados. E o segundo, o mecanismo de crédito tributário, na medida em que as empresas poderiam buscar as compensações pelo ICMS pago na compra de máquinas e equipamentos utilizados em processos produtivos destinados às exportações. Entretanto, essa legislação, ao mesmo tempo que contribuiu para o equilíbrio das transações comerciais do Brasil com o resto do mundo, gerou graves prejuízos para os estados e municípios brasileiros. E a Lei Candi, portanto, ela passou a ser bastante questionada ao longo dos últimos 20 anos. Embora os termos da lei não sejam de domínio da população, os impactos causados pela legislação afetam a todas as classes, principalmente as menos favorecidas, que dependem mais efetivamente dos serviços públicos, como saúde, educação, segurança, saneamento e tantos outros. Uma das principais consequências dessa lei foi a perda de arrecadação dos estados em função da desoneração da cobrança do ICMS no ato de exportação dos bens primários e semi-elaborados. E é sobre essas perdas que nós vamos falar no próximo vídeo. Não perca! Para mais informações, acesse meu blog pessoal ou a minha fanpage. Até lá!